Infelizmente, após uma morte devastadora acabar atingindo o apresentador César Trali, ele infelizmente acaba tomando uma atitude após esta perda acabar acontecendo. E agora, pessoal, chega uma triste informação aonde acaba afetando nosso querido e amado apresentador. E deixa todos em grande tristeza e luto após esta partida. Além disso, chega agora uma informação aonde envolve o apresentador Silvio Santos e também seu braço direito, Roque. Chega agora uma informação. Também, pessoal, chega uma notícia aonde envolve a nossa querida apresentadora de enorme sucesso, a nossa querida apresentadora Sônia Abrão. Essa informação acaba ganhando destaque nestas últimas horas e eu já vou trazer todas essas informações que acabaram sendo confirmadas. Antes, eu só peço a você que deixe um like, se inscreva e também ative o sino das notificações para que você não venha perder nada, não venha perder nenhum de nossos vídeos. E agora, sem mais delongas e sem mais enrolação, vamos com estas notícias que acabaram sendo confirmadas às pressas. Uma notícia acaba de ser confirmada nestas últimas horas, aonde, pessoal, acaba afetando diretamente Gonçalo Roque, braço direito do apresentador Silvio Santos. Só que antes, eu pergunto a você se você vem acompanhando a situação de Roque, o seu estado de saúde, sim ou não. Já vai deixando aqui abaixo nos comentários. Pois bem, pessoal, segundo uma matéria que foi publicada pelo site de notícias Revista Quem, na qual acaba dizendo o seguinte, que Gonçalo Roque, que é mais conhecido como Roque, que tem atualmente 86 anos de idade, ele que ficou bastante conhecido por ser o braço direito de Silvio Santos no palco, acabou completando já uma semana, pessoal, desde sua internação no Hospital São Luís, que fica no bairro do Itaim Bibim, em São Paulo. Ele, pessoal, acabou recebendo o triste diagnóstico de Covid-19 e, através das redes sociais, Janilda Nogueira, que, no caso, é a mulher do famoso diretor, há cerca de 37 anos, acabou revelando o seu verdadeiro quadro de saúde. Ela escreveu, tá bonitão. E ela também contou, pessoal, que o seu marido, em uma foto publicada no Instagram, acabou dizendo que seu marido se encontra se recuperando e que está melhor. Ela, pessoal, em outra publicação, acabou, pessoal, falando sobre a internação, agradeceu as mensagens de carinho que acabou recebendo nesses últimos dias, após, pessoal, os fãs de Silvio Santos, os fãs de Rocky, acabar descobrindo que ele se encontrava internado. Ela disse o seguinte, na época, uma semana hoje, é Rocky SBT com essa carinha boa. Amanhã, se Deus quiser, bora pra casa. Queremos agradecer, primeiramente, a Deus. Agradeço todos aqueles que se preocuparam com ele, que oraram e nos mandaram mensagens, nos dando força. Só tenho a agradecer, nosso muito obrigado de coração, acabou relatando ela ao falar sobre a situação atual de seu marido. Mas e você, torce pra que ele tenha uma boa recuperação, gosta do seu trabalho? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e já vamos para a próxima notícia. Agora, pessoal, chega uma informação às pressas, aonde envolve o nosso querido apresentador e também envolve a nossa querida Sônia Abrão. Envolve tanto Faustão quanto Sônia Abrão. Isso porque uma matéria que foi publicada pelo site Observatório dos Famosos, acaba relatando que nesse último Domingão com o Hulk, o programa dominical, acabou fazendo, pessoal, uma verdadeira homenagem a Faustão e Gugu. Um dos grandes apresentadores de todos os tempos, com certeza. A homenagem contou com a participação do filho de Gugu, João Augusto, João Guilherme, que também é filho de Faustão. Além disso, o próprio apresentador Fausto Silva acabou, pessoal, fazendo uma aparição na TV Globo, logo após o seu transplante. Deste modo, quem resolveu falar, pessoal, sobre essa situação emocionante foi a apresentadora do programa Tarde à Sua, Sônia Abrão. Ela disse o seguinte. Eu acho que a batalha do lip-sync entre João Augusto, filho de Gugu, e João Guilherme, filho de Faustão, foi a homenagem mais bonita da TV nos últimos tempos. O Domingão do Hulk emocionou o Brasil. Chorei litros. A ideia de recriar cenários do Domingo Legal e do Domingão do Faustão no palco do Luciano Hulk foi genial, levou o público direto para uma viagem no tempo. A escolha das imagens dos dois antigos programas foi priorizada, principalmente as de João Augusto e de João Guilherme, ainda crianças, ao lado dos pais, como o venti acabou relatando ela. Vale destacar também, pessoal, que a apresentadora acabou dizendo que a Globo não merecia. A Globo não merecia a participação de Faustão, já que ele acabou saindo, pessoal, da emissora de uma maneira triste, sem se despedir. Então foi algo que muitas pessoas também compartilharam dessa opinião, que a Globo não merecia a Faustão de volta à TV Globo depois de tudo que a Globo acabou fazendo. Mas e você? O que você pensa sobre tudo isso? Qual é a sua opinião? Deixe aqui abaixo nos comentários e agora já vamos para a próxima informação. Agora, pessoal, infelizmente, após uma morte triste na família, o apresentador César Tralli recebe uma triste informação. E essa matéria foi publicada pelo site Revista Quem, acaba dizendo que César Tralli, que atualmente tem 52 anos, acabou tomando uma atitude de homenagear a sua mãe, pessoal, a sua querida mãe. Ela que morreu há exatamente um ano devido a um grave acidente aéreo, que acabou, infelizmente, tirando a vida da mãe do comunicador. Através do Instagram, foi que essa homenagem acabou sendo feita pelo apresentador. Edna Tralli, que tinha 74 anos, veio a perder a sua vida, vítima, pessoal, de um acidente de avião, um avião de pequeno porte. E tudo isso aconteceu na represa de Jurumirim, em Paranapanema, no interior da cidade de São Paulo. Então, este acidente acabou acontecendo, acabou tirando a vida da mãe do apresentador. O piloto, dono do avião, Euclides Broch, de 78 anos, era o companheiro, pessoal, era o companheiro de Edna, né? De Edna Tralli, mãe do apresentador. E também, pessoal, acabou, infelizmente, falecendo neste triste acidente. Ele também perdeu a sua vida junto da mãe do apresentador. E um ano, pessoal, após essa triste morte, o comunicador e também apresentador, César Tralli, acabou prestando suas homenagens e lamentou a partida de sua mãe. Eu deixo aqui todos os nossos sentimentos.